Estamos aqui com o Sr. Raimundo Nonato de Araújo Gomes. O senhor é de onde, Sr. Raimundo? Eu sou de Santão de Maranhão e moro há 17 anos em Brasília. E nesse momento, em Floriano, o que o senhor está fazendo? Nesse momento eu estou me sentindo ameaçado psicologicamente pelas pessoas ao meu redor devido à palavra do senhor que eu preguei no ônibus quando eu vinha e acho que alguém não gostou. Agora, como eu estou voltando, eu estou percebendo alguém querendo me atacar. O senhor vinha no ônibus de Brasília? Eu vim no ônibus de Parnaíba, trans-brasiliana. Como a gente vê, porque ele é um tipo de pessoas que ficam falando... Não, me escute, o senhor estava no destino de Parnaíba ou Brasília? Eu estava em Parnaíba à Brasília. À Brasília. E deixei em Floriano? Deixei em Floriano. O senhor tem familiar em Floriano? Não tenho família. A sua família está onde? Minha família está no Distrito Federal. Quem é a sua família? É Raimunda Maria Rocha da Silva. Sua esposa? Luene, filho, Lucas Eduardo da Silva Gomes. E a segunda filha, Luene da Silva Gomes. E a terceira, Sofia da Silva Gomes. O seu trabalho é com o quê? Eu sou pedreiro autônomo. Pedreiro. Pedreiro autônomo. E nesse momento o senhor se sente ameaçado porque está pegando o evangelho? É, porque eu estou pegando o evangelho e alguém não gostou. E aí eu estou vindo de volta e estou me sentindo mesmo ameaçado assim por algum sistema, né? Não sei o que sistema é isso aí. Pois o senhor faz o seguinte agora. O senhor olha para cá, para a câmara e faça um apelo para a sua família para que faça um contato aqui com a gente. O Raimunda, eu estou em uma situação difícil, né? Eu quero que você faça na delegacia lá no Distrito Federal e resista uma corrença para mim, porque estou sendo aqui acogitado em Floriano, tipo armadilha. E quero força aí do Distrito Federal para resolver e me proteger. Eu preciso que você vá procurar com as pessoas que você conhece, a sua patroa, alguma advogada, algum juiz de direito, alguém de competência. imediatamente, Raimunda, você vá do trabalho e procure o mais possível a delegacia do Distrito Federal. Ela trabalha com o quê? Ela é doméstica. Muito bem.